Olá pessoal, meu nome é Alex, professor de Física do PORREDRO. Vou comentar com vocês a prova de 2017. De maneira geral, foi uma boa prova, bastante distribuída em todas as áreas da Física. Começou com a questão 1, clássica, de análise dimensional, foi passando por questões de mecânica, com um detalhe aqui em algumas questões, como a questão 4, que o enunciado poderia estar um pouquinho melhor, a questão 8 também, algum detalhezinho de enunciado, a questão 24 também um pouquinho mais elaborado do enunciado, assim como a questão 28. Mas isso não tira o mérito da prova. Encontramos questões fáceis, pelo menos umas 5 questões fáceis para uma prova do ITA, e questões mais complexas, tanto na parte algébrica, quanto na parte do conteúdo mesmo. Destacam-se aqui algumas questões muito boas, como a questão 6, que foi uma questão diferente aqui do padrão, uma questão de MHS, na verdade, de pêndulo simples. A questão 14 também, uma questão bastante legal, com um gráfico de velocidade por distância, mais uma parte da interpretação do próprio texto. Parte dissertativa, a questão 30, de ótica, também uma parte algébrica, além de uma parte do conteúdo de ótica mesmo, trazendo uma questão bastante original. Temos um detalhe aqui na questão 7, que é uma questão de mecânica, e que infelizmente a gente não encontrou resposta, então a gente considera que essa questão está anulada aqui na prova. Vamos esperar a resposta oficial do ITA, mas por enquanto é isso. A questão 10 trouxe algumas dúvidas aqui, mas também não teve nenhum problema no final da resolução. Então, de maneira geral, uma prova equilibrada, com questões fáceis, médias e difíceis, cobrando todas as áreas da física. Com certeza, vai conseguir discriminar bem os alunos, e vamos torcer para tudo dar certo aí, e boa prova para todo mundo.